Rock and Roll A melhor coisa que eu fiz Foi minha vida te entregar Meus pecados você lançou no mar E deles não se lembra mais Cedo isso já andava eu Decidi te encontrar Quando eu te vi não desistir Eu tive então que mergulhar Eu matei a minha sede quando te encontrei Eu matei a minha vida quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti Eu matei a minha sede quando te encontrei Eu matei a minha vida quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti Aleluia! A melhor coisa que eu fiz Foi minha vida Aumenta teu volume O que aconteceu? E deles não se lembra mais Cedo isso já andava eu Decidi te encontrar Quando eu te vi não desistir Eu tive então que mergulhar Eu matei a minha sede quando te encontrei Eu matei a minha sede quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti Eu matei a minha sede quando te encontrei Eu matei a minha sede quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, mergulhei em ti Quebra tudo, Léo Vamos lá, Duda Sede Sede, eu tinha fé Estava com fé E ele que saciou Sede Sede, eu tinha sede Estava com sede Jesus me Sede, eu tinha sede Estava com sede Jesus me saciou Sede Sede, eu tinha sede Estava com sede Jesus me saciou Eu matei Eu matei a minha sede Quando eu te encontrei Eu matei a minha vida Quando eu me pudei Dessas águas eu não quero Nunca mais sair Mergulhei Mergulhei, mergulhei Mergulhei, mergulhei, mergulhei Mergulhei, mergulhei Em ti Mergulhei, mergulhei Mergulhei, mergulhei Eu matei a minha sede Mergulhei, mergulhei Mergulhei, mergulhei